Olá meu povo! Estamos de volta com Romance em Saga 3. Então a gente está viajando pelo terreno de Swiggy. E viemos para aqui na área da doutora genial, professora genial. Ela quer que a gente pegue os bichinhos dela que estão espalhados pela floresta. E ela falou que eles são bem diferentes, então a gente vai reconhecer. Estamos com o bardo e com a... Com o bardo e com a... Aqui não sai. Estamos com o bardo e com a... E com a menininha lá esquisita. Eu estou com a arma de duas mãos. Eu estou com a arma de duas mãos. Ela eu ia treinar... Acho que ela ia treinar magia ou eu ia treinar... Acho que long é o arco. Depois ele é lance. Então eu estou com a merda. Por favor, você pode me dar um caso e o xe... Mais uns amiguinos. Por favor, você vai3r... Ops é ir mais difícil. A luta será morta. Eu vou deixar. E eu vou deixar. E eu vou deixar. Eu vou deixar. Mas, eu vou deixar. E eu vou deixar. Eu vou jogar. Eu vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou jogar. E eu vou deixar. Eu vou deixar que eu ficar. Tchau, gente. 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 Ah, morreu mesmo assim, bem feito. . . que emboscada, eu nem vi que não tem que eu tirei o dedo do botão e não tem que eu tirei o dedo do botão e não tem que eu tirei o dedo do botão Ah, aqui ó, acho que é um deles, é isso aí é um inimigo que não entra em batalha com a gente ele até passa do nosso lado, mas se a gente não apertar o botão ele... ele não... a gente não entra em batalha então é o coelho branco da... é o coelho branco da Alice pegamos o coelhinho... coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava a mão no... é, então é isso mesmo, ele tá entre esses bichos que tão aqui ah, esse aqui é outro, então são os cocôzinhos nossa, um dragão com um casaco... e tá dormindo, então... essa bevão de magia toque de ouro tacar com o que eu tiver de mais forte eu tenho certeza que... canção de todo mundo certeza, essa porca iria acordar opa, ali também tem tornado alma congelada não, 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 não... é, parece que eu não queria que ele acordasse oh, que legal, né causa bosta tornado 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 olha, esse aqui é bem mais forte que o coelhinho é... é, 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 é o... toque de ouro... vamos ver se ele causa um dano bom oh, tem que matar... no canal mas, é, 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 é... nossa Pegamos ele. É melhor você parar de dormir, bardo. Eu não entendi porque que golpe foi aquele que matou o bardo. Será que eles voltam? Voltam. Ah, cai lá. Desceu o LP dele. Se o LP dele chegar a zero... Se o LP dele chegar a zero... Isso. O que que fala? Ele não levanta mais, até a gente põe um lugar que reviva ele. Ah, tanto se bosta desse ataque. Eles perdem o turno. Tornado! Ou twisters! Como vão lançar agora! Acho estranho, o Julian está com escudo. Nossa, é uma planta drogada! É a dorga das plantas! Tornado! Tornado! Os ataques mais fortes que eu tenho! Tornado! Cara, depois que eu derrotei aqueles bichos no castelo do vampiro... Tornado! Tá louco, esse aqui foi de boa! Acho que o dragão era o pior deles! Então, tem mais um para a gente pegar aí! Mais um cocôzinho! Fica de boa aí, total! Eu preciso... Aqui! Oh! Cocôzinho! Cocôzinho! O Rocket Raccoon! Tá fazendo perdida aqui, pô! Não devia estar salvando a galáxia! Coloca! Não devia estar salvando a galáxia! Olha lá, alt! Caramba! O Dragão era o pior mesmo! Pronto! Era um 4 pela qual ela queria! TORNADO! Eu tenho que testar o toque de ouro para ver se pelo menos vai ter um ataque que vale a pena da magia de terra. Até agora a magia de terra eu considero uma bosta. Professor Eugênio, acho que era um 4 que você queria, né? Você trouxe meus lindos bichinhos com você, obrigado. Eu lhe darei um beijo quente como recompensa. De fato, um rato chamado Algernon escapou daqui de novo. Mas ele não é um pet, é um rato gênio que o Duque Zwick pediu para fazer. Isso tem uma atitude nojenta e eu deixarei isso morrer na selvagem. Mesmo se você achá-lo, não traga ele de volta. Ah, eu queria que você entrasse no meu grupo. Entra no meu grupo! 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 Ela falou de um bicho selvagem... Mas ele está aqui na floresta também... Entra no meu grupo! Só aperta no meu grupo.. Não entendo esse lance... Ele simplesmente sai para a entrada dos lugares. Mas esse rato está aqui também? eu vim correndo para cá porque eu achei que a doutora ia entrar para o nosso grupo mas ta ai meu povo esse foi o nosso episódio de hoje então a gente pegou e conseguiu os bichinhos da doutora ela não quis entrar para o grupo mas ela falou do bichinho que ela fez para o cara ai dos wiggio que é um bicho meio ruim então já que ela ainda esta no grupo era o único objetivo de eu ir para ali no próximo episódio a gente vai entrar nesse torneio ai para ver se a gente consegue se virar nele mas a gente faz isso ai no próximo episódio então até lá tudo de bom e foi